Tratando-se de sol muito quente, as pessoas já se previnem antes mesmo de saírem de casa. Seja para ir à escola ou ao trabalho, muitos já têm os seus companheiros inseparáveis. Os bonés ou sombrinhas estão entre os preferidos, já que ajudam e muito a amenizar, assim, os desconfortos com as fortes temperaturas. O sol está muito forte, excessivamente forte, ele pode causar algumas lesões na pele, o câncer de pele que é bem conhecido e também inimita a dor de cabeça. As pessoas sempre procuram meios de se protegerem do sol. É o caso desses dois vendedores que trabalham o dia todo expostos ao sol quente. Você usa alguma coisa para se proteger do sol, alguma sombrinha, algum protetor solar mais? Mais protetor solar? É, e boné, a gente usa boné também. O jeito mesmo é a gente tentar usar um protetor, umas mangas bem compridas, para ver se diminui mais um boné também. Você toma bastante água? Muito, geralmente. A gente encosta nas casas, pede água, ou então a gente compra mesmo, que nem a gente fez. Bate com a fome, compre um lanchinho. Aí encosta geralmente mais nas somas para poder dar aquele tempinho para não morrer no sol. Então, no momento livre que vocês já estão trabalhando, vocês sempre aproveitam uma sombrinha? Aproveito, tem que aproveitar para poder se refrescar. Pegar aquele vento, tomar uma água e aliviar mais, porque senão não aguenta não. Tem gente que aguenta não. Mas há aqueles que não fazem uso de bonés e nem de sombrinhas. É o caso de Dona Maria das Dores, que prefere usar apenas uma revistinha para se proteger e também não despensa uma água fria para se refrescar. O que você usa para se proteger? Na verdade, eu não uso nada, nenhuma sombrinha. Eu vim com a revista na mão e botei aqui para me proteger nesse momento. Mas na verdade, não uso protetor solar, não ando com a sombrinha, não uso um boné, nada. Simplesmente só a roupa do corpo mesmo, assim. Mas não tenho nenhuma proteção, assim, específica para o sol, não. Você bebe bastante água? Não, líquido eu consumo bastante, eu bebo muita água durante o dia, inclusive também porque eu falo muito como professora, eu preciso beber mais água ainda. Mas o sol muito forte, o calor muito forte, aí eu bebo muita água, tomo muita água realmente. E alguns banhos mesmo durante o dia, porque a temperatura está muito forte, muito quente. Porém, há aqueles que sempre dão um jeito de se prevenir dos danos que as altas temperaturas podem provocar a saúde. Prejudica a pele, né, da vez que causa câncer, muitas doenças que provoca também na gente. Deixa a gente até mudando de cor, queimando a pele da gente, né? Muito forte o sol. E você toma alguma coisa assim para melhorar, toma bastante água? É água, bastante água gelada. Aqui a gente toma um sorvete, um refrigerante, para poder ver se melhora até o sangue da gente mesmo, para não queimar o sangue, porque o sol é muito quente. Pode dar algum problema na pele, entendeu? Aí eu uso a sombrinha para poder ver o sol. Sempre que você anda assim no sol, você anda com a sua sombrinha? Sempre. E sempre que você pode, você bebe uma aguinha ali para estar refrescando? De vez em quando. É, um sorvetinho? Uhum. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL